E como lidar com esses medos, com essas aflições que a gente tem mesmo, que todo mundo vai ter? Porque é muito fácil a gente ir para o lado de ficar mais melancólico, né? Ah, eu tenho muito medo disso, não vou fazer e tal. É fácil ir por esse caminho, né? Como que a gente faz para superar isso e ser mais... É muito mais fácil, é muito mais natural evitar. Luiz, imagina que você tem medo de barata. Qual que é o jeito mais óbvio de você não sofrer com isso? É evitar que surja barata, mantém tudo limpo, né? Ah, eu tenho medo de avião, né? Qual que é o jeito mais óbvio de você lidar com isso? É nunca viajar de avião. Então, nunca se expor. E para superar algum medo, alguma dificuldade, alguma aversão, a exposição é muito necessária. Você só vai conseguir superar. A gente falou em cura, né? Por incrível que pareça, as fobias são um dos poucos transtornos psiquiátricos que a gente fala de cura. A gente conversou disso agora há pouco. E existem técnicas muito eficazes. Para o pessoal que está vendo a gente, eu estou falando de fobias, que são doenças psiquiátricas, são transtornos psiquiátricos. Mas você pode aplicar esse princípio no teu dia a dia para algo que é difícil para você, para algo que gera ansiedade para você. Que é se expor aos poucos. Não é ser jogado aos leões. Mas se expor aos poucos pode fazer o quê? Você ir se dessensibilizando daquele medo. E olha, medo não se cura de outra forma que não se expondo aos poucos. Tem que ter um preparo. Às vezes, se for um transtorno psiquiátrico, a ajuda de um terapeuta especialista nisso pode ajudar bastante. Para você fazer isso, a gente fala assim, exposição hierárquica. É um termo difícil para dizer, vai aos poucos. Vai por partes, né? Então você indo por partes, encarando os seus medos, pode chegar... Como aconteceu comigo, eu tinha medo de lutar. Desde sempre eu tive medo de lutar. Fernando, mas você é faixa preta? Eu fui me expondo aos poucos, me expondo aos poucos, vendo que o máximo que podia acontecer é alguém me amassar um pouco ali, né? No ambiente controlado. E a gente vai se expondo. Eu falar em público, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu falei para meia dúzia de pessoas, eu lembro que eu tive que agachar no chão porque a minha pressão caiu. Tive aquela sensação de desmaio, né? Depois de um tempo eu estava dando aula em cursinho. Hoje eu já cheguei, o maior público ao vivo, eu cheguei a dar palestra para 1.200 pessoas. Então, exposição aos poucos, né? Você consegue. O que você quiser superar, você consegue. O que que decidiu você... Por que que você decidiu psiquiatria, assim? Porque você estava comentando que você era professor de cursinho, mas você já tinha feito medicina? Como é que foi isso? Então, como é que foi isso, né? Eu... Bom, isso é um pouco da minha história agora. Eu... Para que eu pudesse fazer um colégio bom e gratuito, que meu pai não tinha dinheiro, né? Eu fiz um bom colégio técnico e eletrônica. Essa foi a minha primeira profissão. Aí eu comecei trabalhando no chão de fábrica, como técnico e eletrônica. Falei, poxa, preciso de uma profissão para subir na vida, né? E decidi por medicina. E aí eu fazia medicina durante o dia, mas eu não podia mais trabalhar como técnico e eletrônica. Porque técnico e eletrônica é o dia todo, né? Um emprego bem... Um horário bem regular, né? Que eu trabalhava numa empresa. E eu falei, bom, preciso de alguma coisa para ganhar vida agora. Que eu estou na faculdade de medicina, mas não tenho... Apesar de ter feito uso para uma faculdade pública, não tinha como me manter, né? Aí que eu falei, pô, estudei tanto para passar na faculdade, acho que eu consigo tirar dúvida dos alunos. E eu tinha feito um bom colégio técnico, que eu tinha aprendido até matemática e física de faculdade, né? Aí eu falei assim, poxa, eu vou lá tirar dúvida dos alunos. Aí eu comecei no plantão de dúvida dos alunos no cursinho. Logo eu estava... Davava jeito, estava dando aula, enfrentando a minha ansiedade social e eu fiquei como professor. Então, durante toda a minha faculdade e residência, eu ganhava vida como professor. Interessante. Eu nem sabia que era possível isso. Fazer medicina e trabalhar, né? É bem difícil, mas dá. Eu tive que fazer. Na minha turma, eu lembro de eu e mais um colega que trabalhavam, dos 180, né? Cara! Então, é bem complicado, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui me manter dando aula. Então, assim que surgiu. E depois que eu me formei, eu continuei dando aula. Parei há alguns anos. Certamente algum, ó. Escreve no comentário aí se você foi meu aluno. Sempre tem algum ex-aluno meu aí.